Você vai conferir agora que o Porto Organizado da Capital continua com as suas operações suspensas. A empresa responsável pelas atividades do local explicou sobre a influência direta dessa seca no transporte aquaviário. O Rio Madeira segue com mínimas históricas, dificultando as navegações. Fator que continua influenciando na suspensão das operações no Porto Organizado da Capital. Nós temos aqui uma ênfase maior na parte do granel sólido. Tendo em vista que a soja e o milho são os principais aqui. Essas embarcações que transportam esse tipo de carga, elas pegam até 2 mil toneladas. E o calado, geralmente com 2 mil toneladas, ultrapassa os 4 metros de calado. Hoje, com o mínimo de carga possível embarcada, ela ultrapassa o limite hoje que a calha da hidrovia do Madeira permite transportar. Fernando Parente destaca que a suspensão busca garantir a segurança dos produtos e pessoas. O Porto Organizado de Porto Velho disponibiliza a logística para que as operações e o escoamento da produção aconteça. Hoje nós podemos receber qualquer tipo de carga para a operação. O porto está aberto para atender os empresários, os operadores que tenham necessidade de transporte de carga. Mas lembrando que seria a carga adequada a essas características que tem hoje. Que seria um calado mais reduzido, onde a quantidade transportada deveria ser adequada a esse transporte. Pelo rio chegam e saem de Rondônia granéis sólidos, como milho e soja. Granéis líquidos, como massa asfáltica e biocombustíveis. E ainda cargas gerais, alimentos, bebidas e veículos. Nosso carro-chefe é a soja, mas pode vir para a soja também o granel líquido, que seriam os combustíveis. E também qualquer tipo de carga para exportação e importação. Para você ter uma ideia, às vezes saem comboios aqui de Porto Velho, tanto aqui juntando no Chuelo, de até 30 embarcações dessa. Um total de 60 mil toneladas, transportadas de uma vez só até Itacoatiara. Então, para que isso aconteça e volte à normalidade, é necessário que o calado realmente retorne. Está aí, atualizando para você as consequências desse período que a gente vem atravessando de seca intensa também aqui na capital.